Muito bem, vamos lá. Guilherme Briggs foi no Flow. Prepare-se, você vai sentir... Você vai se sentir nostálgico? Vamos ver isso. Ó, o Baconzido mandou. Salve, salve, Igor e Briggs. Baconzido? É. Briggs, sou muito... Cara, o Briggs é artista. Eu já vi várias entrevistas do Briggs. Ele é artista. Inclusive, foi procurando uma entrevista do Guilherme Briggs no YouTube que eu descobri o Nerdcast. Olha que curiosidade. Fã do seu trabalho desde criança. A primeira vez que escutei sua voz foi nas Meninas Superpoderosas. Esse é a cidade de Townsville. É que esse é muito foda mesmo, cara. Ele tem toda a razão. Ai, meu querido Petrinho. Cara, muito bom, muito bom. Bicho, eu tava vendo. Meninas Superpoderosas é um desenho de 2016. Meu irmão, quem inventou esse personagem em 2016 num desenho animado, famoso, cara, foi ousado. Eu lembro que eu era adolescente e tal, ou jovem adulto, não vou lembrar agora. Que idade que eu tinha em 2016? Não sei. Mas eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu fiquei assim. Eu falei, rapaz, isso tá num desenho na TV aberta. Fico ousado. Pra acabar com vocês, Meninas Superpoderosas. Ou talvez não. Essa viagem da voz é muito boa, né? Esse negócio, esse joguinho do grosso e fino é muito foda. 2006, né, rapaz? É verdade. É, mas o técnico de som falou, você tá me ferrando aqui. Ó, você pode fazer mais uma vezinha só da, desculpa, só da parte ali do... Tá? Puta que foda. É, bravo. Falei, desculpa, estourou aí, joelho. Estourou, né? Não, pera aí. Eu tenho que mostrar isso pra vocês. Esse trecho aqui é muito bom. Cadê, ó? Aqui, ó. É... Guilherme Briggs. Meninas Superpoderosas. Deixa eu ver se eu acho fácil esse trecho. É um trecho... Aqui, ó. Esse trecho aqui... Cara, esse aqui é muito bom, ó. Olha o... Olha esse talento. Deixa eu até aqui... Deixa aqui. No inferno! Não existe água! Não existe comida! Não tem porra nenhuma! Mas televisão há! E terça-feira! Cancela as torturas! Ninguém vai pra fogueira ou pro caldeirão! Terça-feira é dia de cultura da ação! Meninas! Superpoderosas! Deixa eu tomar no cu, mano. Isso é muito... Caralho, mano. Isso aqui é talento, porra. Pelo amor de Deus! O homem é um monstro! Imagino, mas isso é muito foda. Esse realmente me pegou também. Esse é muito foda. E é maluco. Sabe o que é mais maluco? Que assim, eu achava muito foda antes de entender o lance da dublagem. Antes de botar a sua cara, por exemplo, na voz, eu já achava incrível. Então depois que tu cola... Por isso que é muito foda trocar essa ideia contigo. Porque assim... E eu sinto que geral senti isso. Porque você fez parte, irmão. Não tem jeito, porra. E na época... É 30 anos, porra. Às vezes o diretor falava assim... Vem cá, você não tá fazendo ele assim... O quê? Você não tá fazendo ele meio assim, meio assim, meio... Falei o quê? Gay. Gay? Falei, sim. Você acha que... Qual é o problema? Olha só, olha por ele. Qual é o problema? Inclusive, olha o visual do ele, né? Inclusive, olha o nome desse personagem. Ele era tão temido que só chamavam ele de ele, né? Ele tinha uma garra de siri, usava uma saia, se não me engano, umas botas gigantescas. Não, mas assim, não vai ser... Tem uns babadinhos, cara. Não vai ser desrespeito. Eu falei, não. Não, não. Não, os irmãos que são gays, né? Vão gostar. Isso é legal. Isso é bacana. E depois eu perguntei pra amigos que são gays, se eles gostam... Sim! Tá muito divertido, tá legal. Relaxa, relaxa, brinca. Principalmente porque o personagem, ele tinha isso, né? De... Olá, meninas! Que parecia gentil, mas de vez em quando ele engrossava a voz, porque afinal de contas ele era o demônio, né? Quando ele engrossava a voz, tu falava, caralho, peraí. É o vilão aqui ainda, né, mano? E é um personagem LGBT, né? Maravilhoso. As histórias do trabalhador. Opa! Querida, mexa mágica, renovou o samba. Obrigado, querida! Inserido de um jeito... Porra... Falar nisso, né? Cadê meu chat? Tá aqui meu chat, pô. Tá faltando o chat aqui na tela. Tá maluco? Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Opa! Aqui, ó. Cadê? Errei. É assim, ó. Errei. Agora vai dar certo. Eu esqueci como é que faz. Deixa eu ver se é assim. Acertei! Olha lá, ó. Tinha esquecido como é que faz o negócio. Obrigado, querida. Deixa a mágica. Fica lá. Muito natural da parada. E eu não fiz assim pra sacanear ele, pra ridicularizar. Não, eu fiz curtindo e eu, sabe? E é legal, pô. Então, e assim, eu lembro que isso nunca foi uma questão. Sabe? Ninguém... Não, é. Mas em evento, perguntar assim. Eu ia fazer uma pergunta pro Guilherme Briggs. Você é gay? Eu falei, não. Ah, você não é gay? Não, não sou. Sou heterossexual. Mas você faz o ele? Sim. Mas ele é gay. Falei, ele é o que ele quiser. Ele pode ser tudo o que ele quiser. Que pergunta. Tá, mas como é que você consegue fazer tão bem? Eu sou um ator. Ah, você não é gay? Eu falei... Eu sou bom no que eu faço, cara? Não. Vem cá. Você é gay? Sou. Falei, não. Porra. Desculpa, porra. Você gostou? Não, gostei. Mas só queria saber se você é gay. Mas você é nem um pouquinho gay? Falei, não. Não, não sou nem um pouquinho. Tá querido. Tá querendo. Falei, não, irmão. Não sou. Desculpa, não sou mesmo. Mas assim, tudo bem. Falei, não, tudo bem. Você é um gato. Falei, porra. Tá, eu troco o óculos. Tinha cabelo ou não? Cabelo tava longo ou não? Não, não. Cabelo curto. Tá bom. Entendi. Não era velho. Entendi. É. Cadê? É, muito bom. Você trabalha desde criança. Desde que tem sua vana. Os filhos poderosos. O personagem é ele. Pode dar uma palhinha. Já deu, né? O Gamers Dog. Nossa, essa mensagem pra caralho. E assim, com todo respeito. Desculpa, porra. Você não tem nenhum problema. O único problema é que eu tô com muita vontade de mijar. Vai fazer xixi. Eu vou ler essa. Tá. Daí tu vai falar sobre ela. Daí eu vou mijar. Tá. Daí eu volto. Daí se tu quiser mijar, eu enrolo. Não, não tô. Não tô. Tem um áudio pro Briggs. Então bota o fone aí, Briggs. Tá. Pera aí. Fala, Briggs. Beleza? No episódio 3 de Star Wars, por que aquela fala do Palpatine que ele dizia poder ilimitado, igualzinho no original, mudou pra poder ilimitado porra? Por que botaram esse porra tão enfatizado que não existe no original? Porque na minha opinião não encaixa na cena. Sempre que eu assisto hoje em dia, eu rio. Também queria saber como é que foi pra você encerrar Coney Wars em 2019, fechar esse ciclo de mais de uma década, ainda mais depois de anos parado, se você gostou daquela última temporada, principalmente do último arco do Cerco de Mandalore. Caralho, 30 perguntas. Vocês escutaram a pergunta? Ah, tá. Então eu não sou obrigado a responder. Não, ele perguntou por que que o Palpatine, né, poder ilimitado, morra. É porque o Palpatine, na verdade, ele fala poder ilimitado, morra. Só que é complicado que pode realmente ter soado, porra. Mas enfim, foi por causa do sincronismo, né, o sincronismo da boca dele. Unlimited power. Então talvez o power com morra, você lê isso aqui, ó. É, faz sentido. Parece porra, pode ser. Então assim, foi uma coisa que não foi. Lógico que o diretor não pensou nisso de maneira alguma. Foi pra respeitar o sincronismo e nos deu um gostoso meme. Foi pra vocês já... Porra, isso aqui é uma parada que é brilhante, né? Que a galera muitas vezes não se liga na dublagem. Que eles têm uma preocupação de não só dublar, literalmente, né? Mas usar palavras que se encaixem na boca do que o cara tá falando, né? Isso é foda, né? Já fez xixi? Nossa, eu não me enxiste. Já fez? Não é rápido? É que eu fiz força. Foi na pressão, porra. Cara, o Briggs é bom. Deixa eu ver, peraí. Bom, mas a gente tava falando antes de começar. Vamos lá, mais um do Briggs aqui, ó. Qual o maior problema da dublagem hoje em dia? Vamos ver. A gente tava falando aqui sobre esse lance de você ser o cara que tá lá em Teresópolis. E, bom, a tua carreira te permitiu isso. Porque assim, como eu te disse, se eu fosse o Guilherme Briggs, eu ia ficar em Teresópolis também. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Eu não falei, né, com o pessoal do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal do YouTube. E os trabalhos... Falar em pessoal do YouTube... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Pessoal do YouTube... Aqui, ó. Toda vez que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite... E a gente tava falando, semana passada, sobre a galera que assiste os cortes enquanto toma banho. Olha só, tivemos aqui o comentário da Fabrícia, que falou o seguinte, ó. Eu assisto tomando banho, presente, tá vendo? Então, assistir os cortes tomando banho é mais comum do que a galera gostaria de admitir. Então, pra você também, que assiste os cortes enquanto toma banho... Bom dia, boa tarde, boa noite. E lava bem essa cabeça aí, hein? Aliás, uma pergunta aí pra você que assiste tomando banho. Você já usou o shampoo do CR7? O Clear do CR7? Simbora. Ah, eles chegam porque eu sou o Guilherme Briggs. Deve ser assim que funciona contigo. E aí, cara, você tava me contando que tem alguns compliance que não rola porque você tá lá, né? E não é... Você tava me contando também que não é sobre a qualidade do que você grava. É uma questão de segurança. É, exato. Assista o Cagando e Pelado. Minha nossa, nossa, nossa! Ok. Que tem uns caras que vazam e que não sei o quê. E às vezes acaba vazando mesmo assim, né? É. Então... Mas como é a tua estrutura lá? Da outra vez você me contou que você tem um estúdio. A gente tava falando agora há pouco também sobre o microfone que você usa e tal. Mas assim, o fato de ficar lá, você perde alguns trabalhos, mas ganha muita paz. Sim, é isso mesmo. Eu quando fiz a decisão pelo remoto, eu não esperava que eu fosse realmente ser bem sucedido. Foi um passo de fé, realmente. Eu achei que ia diminuir bastante. Aí eu falei, ah, eu vou... Olha aí, o Briggs trabalha só remoto agora? Olha aí, ó. Que bom, cara. Mas lembrando, né? O Briggs é um... Pouca. É um astro. Quem vai, em sã consciência, abrir mão do Briggs assim, né? As empresas? Ok. Continuar fazendo evento, faço locução. Mas não, o remoto deu certo. Meu faturamento aumentou. Tanto que eu pude comprar a casa, né? E pude investir no equipamento. Pô, se eu puder um dia... Eu contrato o Briggs, cara. Pra fazer uma dublagem falando... Bom dia. Está começando a live. Porra, no pique do N, porra. Quanto será que o Briggs cobre, hein? Construí o estúdio, né? E deu muito certo. Mas eu tava preparado realmente pra dar errado. E ganhar menos mesmo. E ficar tranquilo, sabe? Porque o que importa pra mim é a paz. É o sossego, né? Pra minha família. Mas que tipo de dor de cabeça tu tem no dia a dia? O que exatamente te faz perder um trabalho por ser remoto? O cliente tem muito medo de vazamento. Vazamento de imagem ou de informação. É sempre segurança. É. Assim, você tá na sua casa. Então, um americano lá nos Estados Unidos, ele pensa. Pô, você tá na tua casa. Tá, mas como é que é seu estúdio? Quem é que vai entrar lá dentro? Como é que é? Você tem computador criptografado? Tem câmera filmando? Então, assim, eu me informei antes do que fazer pra ficar tudo bem protegido. E aí eu coloquei câmera de observação. Tem câmera filmando a porta. Tem senha pra entrar no estúdio. Computador criptografado. Tem um cofre dentro do meu estúdio. O estúdio é todo com lã de rocha, todo preparado acusticamente. Microfone excelente. Então, assim, não falta nada. Tem alarme em todas as janelas, todas as portas. Tem holofote de iluminação. Se um espírito passar... Então, assim, a minha casa é toda preparada. Tem um servidor. Tudo fica armazenado. Então, quando eu posso falar pro cliente, como eu fiz com a Paramount, no Transformers, esse despertar das feras, né? Quase que eu falo das bestas. Sempre despertar das bestas. Ah, é porque é bicho é alguma coisa mesmo, né? O Briggs mora num bunker, é tipo isso, né? E a Paramount aprovou. Eu entrei num call com uma americana, que era a chefe de segurança da Paramount. Nossa! E aí, conversando com ela, ela pediu... Chefe de segurança pra vazar o que? O Transformers. Ai, que... É muito... Vocês estão se achando muito, hein, Transformers? Mas, né? Porra, que doideira. Filma agora o seu estúdio. Eu quero ver. Aí eu filmei, mostrei, fui explicando pra ela. Sua casa. Mostra ela. Hum, interessante. Eu quero que você faça mais isso, isso, isso. Ela foi me dando as orientações. Uma americana, né? Eu segui as orientações. Depois, de novo, mostrei pra Paramount e foi aprovado. Eles gostaram, né? Mas acontece, por exemplo, no caso da Disney. A Disney, mesmo com essas coisas, ela prefere não arriscar. O pessoal da Disney do Brasil, que são muito amigos, são muito legais comigo, carinhosos, né? São muita gente fina mesmo. Eles conversaram comigo até, explicaram. Olha, a gente queria que você fizesse remoto, mas você tem que entender. Que os americanos lá, os executivos, eles não querem arriscar nada, nem um milímetro. E eu compreendo. Então você vai perder trabalhos. Tudo bem? A gente gosta de você. Você vai ficar chateado? Eu falei, não vou ficar chateado. Tamo junto, não tem problema. Aí o que eu faço? Eu continuo fazendo o meu Mickey, fiz documentário, fiz outras coisinhas pra Disney. Mas assim, eu não vou poder fazer cinema, não posso fazer série da Marvel, né? Porque é muito rigoroso. Mas você vê, mesmo com essas coisas rigorosas, vaza. Às vezes tem um maluco lá no México, por exemplo, um dublador, pega um celular. Estou gravando aqui a grande seriada da Marvel. Não posso dizer o que estou fazendo. Só que o cara tá filmando e tá pegando a pontinha da tela da televisão e tá lá o braço do Tony Stark, do Homem de Ferro. Pô, aí não dá, né? Aí vaza. Então assim, eu entendo perfeitamente. O americano, ele é extremamente precavido. Tem estúdio que aceita, tem outros que não. Mas o meu estúdio, assim, ele é em muita segurança também, porque só tô eu lá. Um estúdio de dublagem profissional, entra um monte de gente ao mesmo tempo. Tá toda hora entrando, saindo. Eu não, só tem eu lá. Computador criptografado, tudo protegido. Então, não tem problema. Você acha que surgirão outros profissionais com a própria estrutura e... Isso vai mudar o paradigma da coisa ou continuará com... Pra grande estúdio, duvido. Com firmas pro cara ir lá, com estúdio, não sei o quê. Você é o único cara que faz assim? Não. Tem outros dubladores que fazem aqui em São Paulo, lá no Rio. Só remoto. Que fazem só remoto, sim. Tem sim. Eu acho que só... Eu acho que talvez só o... Sei lá, o Andy Bezerra da vida, esses caras assim. Eu acho que é difícil. Deixa eu ver. Eu quero ver mais um do Briggs aqui. Vamos ver. Quero ver o Briggs falando sobre inteligência artificial. Eu tô curioso. Não é possível que eles não falassem disso, né? Deixa eu ver... Aqui. Inteligência artificial. Mas, pô, vamos falar um pouco... Falando um pouco de dublagem... Como é que tu enxerga... A gente falou um pouco disso da outra vez, mas essas coisas andaram um pouco, do ponto de vista da inteligência artificial. Isso, isso. Isso é importante falar. E, cara, já tá tendo algum impacto no trabalho dos dubladores? Porque terá, com certeza. Suponho que terá... Eu tenho novidade sobre isso. Então vai lá, fala aí. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive pessoas que estão conectadas com grandes big techs mesmo, de coisas de inteligência artificial. Eu tenho um amigo meu que também tem contato com isso. Eu nem vou falar o nome dele, preservar a identidade dele. Mas ele falou, cara, eu já conversei com o pessoal de inteligência artificial e eles dizem que não vale tanto a pena investir na dublagem para fazer isso. Porque a dublagem é a ponta final da produção. Hum... Não sei se eu acredito nisso. Eu acho que isso aqui pode ter o famoso efeito rebote. Que é tipo assim, ó... Talvez... Eles até não parem... Talvez não seja um planejamento direto. Tipo assim, ó... O nosso planejamento é... Vamos atingir essa área da dublagem. Talvez até não seja. Mas eu acho que vai acontecer. É o famoso assim... É o famoso Viagra. Estamos testando aqui um remédio que é para o coração aqui, né? Que é para o coração. Mas olha só, funciona para a disfunção erétil. Eu acho que vai ser isso aí. Tá? Então assim, não vai gerar essa coisa de lucro absurdo que o pessoal está pensando. E também é muito complicado. Não é tão fácil assim. Ah, mas eu vi que faz aqui, faz ali. Eu sei, mas tem... É complicado. Você fazer, passar a emoção. Você fazer a adaptação. Ah, mas você programa. Tem o prompt lá. Isso aqui também não é assim. É difícil. Fica no máximo mediano. É. Serviria talvez para entrevistas, para uma coisa assim. Saiu uma reportagem, alguma coisa. Isso aqui você... Você já vê, está lá falando em português. Beleza. Uma reportagem, um documentário. Beleza. Como uma tradução e não como uma dublagem. Exato. Porque é muito sofisticado. Isso aqui é muito sofisticado. O ouvido humano, o cérebro é muito sofisticado. A nossa linguagem é muito sofisticada. A máquina cai no vale da estranheza muito facilmente, né? É isso que eu ia falar. O vale... Não sei, cara. Eu não tenho esse positivismo aí, não. Quando eu lembro que a galera vê muito vídeo no TikTok daqueles filtros de voz... Ai, mãe! E o povo vê isso, cara. Eu não sei. Eu acho que se a indústria começar a fazer em massa, a galera acostuma, mano. Eu acho. Vale da estranheza. Porque fica real e ao mesmo tempo não. Ah, mas a gente vai se acostumar. Não acostuma. Não subestime o ser humano. O cérebro dele e a capacidade dele reconhecer o que é real e o que não é. Mas aí que está. Eu acho que talvez nós velhos, talvez, fiquem com esse codoce. O jovem? Não sei não, hein? Não, mas vai ficar tão... Não fica. Então, assim, essas empresas não estão tão interessadas em fazer isso na dublagem. Mas a gente tem que lutar contra isso realmente. Porque aquilo que eu falei, até uma entrevista minha viralizou, que eu falo que se a dublagem acabar eu vou ficar muito triste. Eu até comparei com comida processada. Inteligência artificial, o que ela faz? Ela rouba. Por exemplo, eu vi até no... Ela copia. Isso. Uma amiga mandou para mim uma coisa de... Um cara de inteligência artificial, um ilustrador de inteligência artificial. Quer dizer, um programador. Um programador falando lá. Não, olha aqui a minha arte e tudo. Peguei várias técnicas. Aí um outro foi e falou. Você roubou aqui, minha sequeta. Esse reclamando que roubou desse. Aí depois, esse aqui que estava dizendo. Não, mas tem que liberar. Tem liberdade total. Esse aqui foi roubado. Aí ele foi no Twitter reclamar. Aí todo mundo caiu em cima dele. Falei. Agora você está reclamando. Você estava roubando desse. Então, ladrão que rouba ladrão. Que rouba ladrão. E me incomoda muito por ser desenhista também, artista. E eu ser uma pessoa extremamente artística. Quem já assistiu Hora de Aventura, o episódio que o Finn e o Jake entram na Cidadela dos Ladrões. É só roubo pra cacete. Sou apaixonado por arte. Eu sou um cara que, se você deixar, eu fico 12 horas no museu. Eu sou louco por arte, entendeu? Então me incomoda muito ver essa coisa processada. Essa coisa de você pegar o estilo desse artista, misturar com esse e ficar, sabe? Assim, onde é que a gente vai parar? E, inclusive, o ser humano está emburrecendo. Ele não está mais lendo, não está mais pesquisando, não está mais praticando, não está mais desenhando. Está tudo sendo, sabe? Reprocessado. A gente vai acabar com a espécie humana. Já tem, inclusive, pessoal que estuda conexões neurais, cerebrais, que falam isso. Mas aí, eu já vi esse papo aí, né? De que estudos comprovam de que essa geração é menos inteligente por N fatores do que gerações do passado. Mas aí eu tenho uma pergunta, aqui, honesta. Que fatores, que motivações, na verdade, essa geração tem pra ser mais inteligente? Na real, tá? Vamos pensar, a maioria dos trabalhos que a gente tem, eles, cada vez mais, necessitam menos do nosso poder intelectual porque eles querem massa de manobra, né? Vamos lá, serviço de entrega, essas coisas todas. Então, eu acho que a gente tem cada vez menos motivação pra ser mais inteligente. Beleza, você pode falar que existe uma motivação de ego, nossa, né? Eu quero ser mais esperto, mas, cara, isso não é a realidade. Isso é a verdade, tá? Se a própria sociedade não criar meios de motivar que nós tenhamos sociedades mais inteligentes, ela não vai ter motivo pra ser. Simplesmente só, né? E aí, eu acho que é trabalho de Estado, tá? Com políticas públicas, tá? Porque a empresa não vai fazer isso, elas não fazem. Porque a gente tá num caminho muito perigoso. Então, assim... E até quando eu falei o negócio de regular a inteligência artificial, muitas pessoas não entenderam também. Eu fiquei triste com isso. Aí falaram assim, ó, você é o... Como é que é? Você quer... O vendedor de vela quer impedir o... Não é isso, gente. Quem fala isso, gente, é gente que ou não trabalha ou é inocente. Todo trabalho no mundo, tudo é regulamentado, cara. Tudo. Você não pode construir um avião na sua casa e falar, beleza, galera, tô vendendo passagem. Você não pode. Você não pode... Você não pode comprar... Apesar de que a galera faz isso clandestinamente, né? Você não pode nem comprar um busão e falar, beleza, Belém, Brasília, comigo aqui agora. Você precisa de regras, você precisa de autorizações pra fazer isso. E aí, quando a gente fala sobre regulamentar qualquer coisa, hoje em dia, tem sempre a internet, ai, não tinha que regulamentar. Meu irmão, tudo é regulamentado. Tá? Tudo. 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 Você não pode entrar em Brasília e falar assim, agora, eu aqui estou lutando pelos direitos dos meus, me paguem o salário. Não, você precisa de uma regulamentação. Com a regulamentação, você precisa ser eleito. Não é verdade? Tudo é regulamentado. Por que que algumas áreas não serão? Só porque você quer? Ah, mano, é lindo, né? E com relação a regular, o que que é isso? Você ter... Vou abrir um banco aqui na minha cidade. Se quiser um empréstimo aí no jeito, fala comigo. Deposite na minha poupança. Ih! É isso. Assim, você não pode chegar numa farmácia e falar, me dá 30 remédios tarja preta aí que eu vou encher a cara hoje. Não pode. Ah, eu acho que eu vou avançar o sinal, atropelar uma pessoa. Não, tem lei. Tem que ter lei pra isso também. Como é uma coisa muito nova, muito recente, a gente tem que ter algumas leis pra isso. Não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com você... Ah, vai deixar o Estado cuidar de... Não tem nada a ver com isso. É só pra você ter uma regulação, entendeu? Pra não virar bagunça. Porque o ser humano, ele tem uma inclinação pra ser bagunceiro. Exato. Tudo que a gente acredita. É entropia. É tudo. Então, assim, o ser humano, assim, ele é maravilhoso. É o que eu falo. Uma vez eu vi um cientista que falou isso. O mesmo ser humano que tá chorando porque uma criança foi jogada no chão de um prédio, tá ali, morto, ele tá chorando. Meu Deus, eu queria ter salvo essa criança. É o mesmo que jogou a criança lá de cima. Essa analogia, entendeu? A mesma pessoa que é agressiva, é uma pessoa do mal, é a pessoa boa. A gente vive numa espécie de, como é que se diz, é uma coisa bipolar ou uma coisa... A gente vive numa relação abusiva conosco, né? É uma espécie humana que se um alienígena, nosso amiguinho aqui chegar, ele vai falar nossa, eles são incríveis e são horrorosos, né? Então, a gente tem que regular algumas coisas, senão... É, eu não... Falar em alienígena, hein? Temporada nova aí, tá saindo novos episódios de Invencível e tá mó bom, hein? Que nem quando os caras falam em regular as redes. Ou regular a internet, não sei o quê. Lá vem. O meu ponto sempre é, cara, vamos... Não é que não vamos regular a rede, não vamos regular inteligência artificial. É que vamos pegar... Eu não gosto de censura. Então, é. Vamos pegar quem manja pra discutir essa porra? Mas quem manja? Essa que é a pergunta, quem manja? Eu acho, assim... Uma vez alguém falou isso e eu achei pertinente, né? Porque a reclamação era que... Ah, tô chamando o Felipe Neto pra participar desses debates. Gente, goste ou não, o Felipe Neto trabalha com internet há muitos anos e inevitavelmente, inegavelmente, ele manja alguma coisa disso, tá? Beleza, tem que ter mais gente? É óbvio que tem que ter. Só que o problema que a gente vê hoje é que... E aí, o Igor 3K faz muito isso, né? Que é só assim. Ah, eu acho que é complicado. Sim, cara, complicado a gente acha, mas como é que a gente avança pro além do complicado? E aí, talvez, o Flow e esses podcasts pudessem ser espaços pra debater ideias, assim, sabe? Debater de maneira, porra, de maneira... De maneira, maneira, de uma maneira legal. Porque, por exemplo, quando o YouTube foi lá e meteu aquele... Aquele comunicado, no dia seguinte ou no mesmo dia, o Flow fez um episódio de emergência com vários camaradas aí que eles conhecem pra falar sobre um negócio que eles falaram durante o episódio que eles não leram. Então, assim, de onde é que vem essa boa vontade, né? Então, tem que fazer, pô. Porque, no momento, quem tá discutindo essa porra é o cara que não manja. Aí, ó, tá ligado? Eu discordo, cara, eu discordo. Eu acho que a gente tem muita gente que manja de internet que não necessariamente é influenciador digital, tá? Mas, ainda assim, falar que tá sendo discutido por gente que não manja é bobagem. Tem ideia de político maluca? Tem ideia de político maluca. Mas aí, cabe a quem trabalha na internet ver essas ideias e falar assim, ó, acho que isso aqui é errado por isso e por isso. E aí, eu acho que aí caberia ser papel do Flow também, cara. O Flow é um dos maiores podcasts do Brasil. Chama os caras que vocês... A produção ajuda nisso, né? Faz uma pesquisa aí. Pô, bora descobrir gente que é bom nesse assunto. Vamos trazer aqui, vamos criar um episódio falando sobre isso, ou vários episódios falando sobre isso. Acho que teria uma puta audiência isso aí também. Coisas. Uma vez, um desses caras que não manja, que tá envolvido na parada de inteligência artificial, o cara foi entrar num ACAL e o cara não sabia entrar num ACAL. E ele pediu desculpa por não saber entrar num ACAL. E aí, na hora, eu fiz... Depende. Ah, não, não, não. Aí, eu acho que é um argumento justo, não. Por que sistemas... Pô, falar sobre inteligência artificial filosoficamente é diferente de você usar uma interface de usuário, pô. Eu manjo pra cacete de OBS. Quer dizer que eu manjo tudo de inteligência artificial? Não. Acho que aí é um argumento ruim, hein? E aí, me segurei por causa da GAF. Mas a verdade é que é bizarro que um cara desse tá falando de inteligência artificial. Pô, tu vê os caras lá falando do Elon Musk, Facebook, sei lá o que porra, e os caras não... Assim, não é esse cara que tinha que estar regulando isso, sabe? Tinha que ter um... Tinha que ter... Vamos lá, pra falar de... Direitos de dubladores. Tem que ter uns caras lá que manja dessa porra pra falar disso, né? Que nem vamos regular as redes. Os caras que trabalham com isso, todo mundo que tá envolvido, vamos debater e vamos fazer, não é? Mas é exatamente isso, porra. Eu queria que o YouTube me desse mais transparência, que o TikTok me desse mais... É uma das coisas que eles falam. Mas eu não queria colocar, dar pra um órgão estatal a prerrogativa de dizer o que pode ou não ser dito. Mas aí que tá, você já dá essa prerrogativa pras redes, porra. São eles que dizem o que é e o que não é e você... Foda-se, você engole sentado, calado, esse negócio. Você não pode nem... Porque o projeto de lei falava sobre, ó, se uma rede social te banir, ela tem que, em sete dias, te falar especificamente por que que você foi banido. Onde é que isso é ruim, cara? Primeiro, pode ter uma galera achando lindo e maravilhoso agora, mas o poder muda. É verdade. O tempo inteiro. Então quem vai controlar isso, muda. É verdade. Mas aí, meu amigo, tudo muda o tempo todo, cara. O que é que eu posso fazer? Se leis que são leis são mudadas com votação no Congresso, o que é que você pode fazer? Porque, vamos pensar o seguinte, até eu, se eu me tornar um excelente líder, for o melhor líder que o Brasil já teve, sabe? Imagina que eu sou, sei lá, o presidente. Eu sou o melhor presidente que o Brasil já teve. Quando eu morrer, muda. Não tem jeito, mano. E aí hoje o que você tá amando vai morder a sua bunda. É. É isso que acontece. Concordo. Toda vez. Então não é o lance de não vamos regular, é vamos fazer direito. Isso, isso, isso. Concordo. Mas aí que tá. Aí eu te pergunto, Igor Trescar, o que seria fazer direito? Eu acho que, eu ficar falando que tem que fazer direito, porque assim, gente, não é como se essa discussão fosse nova, tá? Essa discussão já tá aí nessa mesa há muito tempo e eu acho que, depois de muito tempo, nós deveríamos, como debatedores, evoluir a discussão. Vamos fazer direito? Vamos. Direito como? O que que é? Ah, é trazer entes que tenham melhor capacidade de debater? Beleza. Vamos procurar essas pessoas pra debater. De novo. Eu acho que aí é uma falha de produção do Flow. Eu acho que o Flow poderia, se quisesse, liderar esse debate. No sentido de, tipo assim, beleza, vamos começar a debater esse assunto. Então, uma vez por mês, eu vou trazer influenciador, estudioso da área, pra poder vir aqui e dar o ponto de vista dele sobre isso. Porra, daria um puta problema. Tô dando uma dica de produção aqui pro Flow. Com você. E eu concordo contigo quando você falou o lance da inteligência artificial, que ela... O jogo deveria vir com a camisa escrita. Mas aí eu discordo. Não é capaz de substituir o ser humano, pelo menos ainda. Mas não é nem de longe. Porque não tem alma. Você vê, eu já vi várias paradas que... Olha, amigo. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo de entregador de comida. Toda vez que você vê aí um entregador de comida sendo... Levando surra de morador que queria que o cara subisse. Em geral, o problema era porque o cara tinha alma, tá? Eu acho que toda vez que a opção for por um atendimento sangue de barata, o atendimento sangue de barata sempre vai vencer. Sempre vai, cara. Seja ele feito por um humano ou por um robô. Tem umas coisas que são impressionantes. Tem uns vídeos, assim... A diferença é que é o seguinte, ó. O atendimento por um robô, ele vai muitas vezes deixar claro que a falha é do ser humano. E é por isso que ele prefere ser atendido por uma pessoa, pra que ele possa reclamar dessa pessoa. Quer um exemplo? Claro, gente. Quantas vezes... Quem trabalha com atendimento ao público sabe disso. Quantas vezes o cliente liga pra empresa, reclamando que, ah, o serviço tal que eu contratei não funciona. E aí, quando o atendente vai pesquisar, é só o cliente que não soube usar o serviço. Ele não soube. Ele ignorou alguma coisa, ele não leu o manual. Alguma coisa assim. Então, no futuro, sem esse ser humano pra ele reclamar, onde ele teoricamente lidaria só com a máquina, ele não ia ter alguém pra reclamar. Tá ligado nisso? E sabe por que o seu chefe muitas vezes permite que você seja... O seu ouvido seja privado pra o cliente reclamar? Porque não é ele que escuta. Porque se fosse ele pra escutar, ele também não aguentava. Mas ele prefere pagar você pra você escutar. Porque o cliente tem razão. Vocês estão ligados nisso, né? São impressionantes, assim, criados por inteligência artificial e tal. Mas quando o cara começa a falar e tentar agir como um ser humano naturalmente, é estranho. Mesmo que seja só na voz. É muito estranho. Então, eu concordo contigo. Porque, assim, é uma ferramenta. Não substitui o ser humano. Eu acho que, possivelmente, um dia você vai usar alguma ferramenta de inteligência artificial. Ah, e uma coisa. Até importante eu falar aqui, é que pessoas não entenderam o que eu falei. Eu não sou contra a inteligência artificial proibir. Eu sou totalmente contra a censura. Entendeu? Eu não gosto de censura. Eu gosto de ter todas as vozes, todo mundo falando. Sempre, sabe? Não pode calar essa voz. Vou calar você. Cala. Não. Só eu sou... Não. Todas as vozes têm que falar. Todas as vertentes. Todos os pensamentos têm que ser expostos. Entendeu? Eu acho, assim, eu detesto censura. Não gosto. Então, assim, tem que ter liberdade. Mas é isso. Tem que ter as pessoas corretas pra... Pra, sim. E é exatamente... Eu concordo. Aí você muda, né? Só lembrando, né, gente, que em nenhum lugar do mundo todos os pensamentos têm liberdade. Pode até dizer que tem, mas não tem. Na vida real, não tem. Né? Pô lá, o governo e tudo. E aí, aí? Aí ferrou. Aí outro cara que manda. Exato. E ele tem essa máquina pra, inclusive, promover... Como é que é? Bolo de censura com cobertura de chocolate. Ver a própria narrativa. Calar outras. Então, pra mim, é um puta problema que, sei lá, não quero passar por isso. Dá pra gente fazer isso de um jeito direito. Ah, tá parecendo, sabe o que? É discurso de crente quando não quer discutir sobre... As peculiaridades do apocalipse. Não, não quero falar disso, não. Parece isso, sabe? Olha o exemplo que eu dei, né? Não só copiando o que os outros estão fazendo lá fora. Um dos argumentos dos caras é... Ó, tá na Europa, tão discutindo inteligência artificial, regulação, caralho. Mas, talvez, a sociedade europeia é diferente da brasileira. Então, a gente precisa de soluções brasileiras, né? E a gente é meio ruim pra lidar com isso, porque a gente entra numa de copiar o... Tem um PL aí que é pra regular redes sociais, que é uma cópia de uma parada europeia. Que, puta, não é exatamente uma cópia, vai. Os caras vão ficar me pegando no meu pé por causa disso. Não é exatamente uma cópia, mas é muito inspirado no que estão fazendo lá fora. E talvez não seja o melhor modelo pra cá. É que parece que não tem ninguém pensando que talvez não seja o melhor modelo pra cá. Aí eu faço a pergunta, por que que talvez não seja o melhor modelo pra cá? Porra, de novo. Aí, ó... Tem que ser... Temos que fazer diferente. Diferente como? Não sei. Diferente mais ou menos parecido com essa direção aqui? Não, não gosto. E dessa outra? Não gosto. Eu não quero. Ah, também, porra, né? Não quer nada. Ó, gente. Lembra do argumento do filme do Batman, né? Que o Bruce... O... O... O garçom, não. O garçom, porra. O... Mordomo. O mordomo do Batman. Isso, o garçom. O mordomo do Batman vai falar pra ele assim. Tem gente que só quer ver o circo pegando fogo. Sabe esse argumento? Tem gente que só quer discordar. E olha eu falando. O discordioso. Mas tem gente que só não quer nada. Você quer isso? Não quero. Você quer aquilo? Não quero. Toma no cu, então, porra. Pra cá, isso é um saco. Mas a ferramenta inteligência artificial faz coisas incríveis. Sim. Acelera muitos trabalhos também. Sim, sim, sim. Mas só toma cuidado. É claro. É claro. Você não pode... Por exemplo, eu não consigo imaginar, por exemplo, fazer um emblema como esse que o Lipnero fez com inteligência artificial. Não consegue. Aquilo não sai daquele jeito. Mas aí que tá. Aí é pensar que as pessoas estão fazendo as coisas só porque elas querem e não porque elas precisam, né, gente? Ou na necessidade. Na necessidade. É a mãe da invenção. Why? As pessoas, na necessidade, não piratearam CD, DVD a vida inteira durante muitos anos. Mano, na necessidade. Vai. É, e os nossos olhos já estão... As pessoas, na necessidade, não divulgam o tigrim? Estão reparando o que é inteligência artificial também. Eu já olho... Oh, inteligência artificial. Tu vê na mão. Mas vai ter... Pra cada um que identifica, vai ter 500 que não identifica. 500 milhões a mais. Tem seis dedos na mão. É, a mão nunca consegue acertar, né? Aquela mão. Uma mão só de inteligência artificial. Coisa mais fácil do mundo é eu só pedir... Inteligência artificial não precisa fazer mão. Faz só esse corte aqui, ó. Aqui, ó. Um dia eu vou fazer um teste, chat. Eu vou fazer um corte feito com inteligência artificial me usando. Um dia. No futuro. Aí eu só... Só apareço daqui pra baixo, ó. Não vou mexer a mão. Vocês vão ver. Mas é uma puta... É que eu fui numa... Eu fui num evento, SXSW. E lá eu fui num painel que era... Que era o cara falando sobre inteligência artificial em vídeo, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, inclusive, nesse painel. Porque eu achei que ele fosse falar umas paradas um pouco mais práticas e técnicas. E no fim era uma reflexão que... A gente acabou de chegar na conclusão aqui, inclusive, mesmo a dele lá. Que é, cara, não vai substituir. É só uma ferramenta. Então, é um debate que tá existindo no mundo. Eu sei que tem uma... Nesse mesmo evento tinha uma galera ultrajada, que eram os designers, protestando contra a inteligência artificial e tal. Mas é porque é isso, né, cara? Assim, ó. Tem profissões que elas vão se transicionar muito antes do que outras. Essa é a verdade. Você falar como um todo que o ser humano não vai ser substituído, como um todo, talvez não até pela própria questão de sobrevivência. O ser humano, como um todo, ele vai escolher áreas que eles vão dizer... Não, calma lá. Mas existem áreas que elas vão, amigo. Que elas já estão indo. E aí, vamos ver as áreas aí, ó. A área do design da imagem vai. Vai. O A mais B. Ah, mas o bom profissional sempre vai ter... É de uma inocência terrível. Ah, o ser humano sempre vai escolher o outro ser humano. Será que vai? Será que ele vai ter a opção? Será que num futuro não tão distante, o atendimento por um ser humano ao invés de uma máquina não vai ser muito, muito mais caro? Provavelmente será. Aí a gente vai ter condição de comprar esse atendimento muito, muito mais caro? Talvez não. Será que num futuro próximo a gente vai ter a opção de ter um atendimento por ser humano? Talvez não. Vou dar exemplo pra vocês. Mas no passado, você ia no mercado, tinha lá a moça do caixa e tinha uma pessoa pra empacotar suas compras. Hoje, em muitos mercados, e eu posso falar da minha região, não tem mais. A mesma moça do caixa é a moça que embala. Nem se você quiser, você tem a opção de ter um embalador pra você. Pra te ajudar. Fica uma fila gigantesca à toa, entre aspas, né? Tem a opção? Não tem. Olha aí, ó. A alfaiate que faz terno à mão ainda existe. Só rico consome. É. Mas eu acho que no fim é isso, cara. É uma ferramenta. E que assim, o cara não vai substituir. Não precisa nem proibir. Por quê? Porque só não fica bom o suficiente. Aí o bom ou ruim é questão de ponto de vista, cara. Ó, vamos... Todo dia, vocês devem ver notícia de... Ah, um influenciador a digital criada por inteligência artificial bate um milhão de seguidores. Beleza. É só um perfil no Instagram com alguma mina gostosa digital ganhando muito like. Beleza. Mas, a partir do momento que eu começo a alimentar isso com informação de voz e de filosofia e de coisa, isso vai melhorar, cara. Tá? Eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Talvez o... A coisa mais óbvia que vai surgir primeiro como conteúdo gerado por inteligência artificial que vai pegar a galera, talvez seja podcast. Porque áudio já tá fácil de inventar usando inteligência artificial. Já não tá mais tão difícil. Então, cara, vai dar um pulo pra isso. É um pulo não pra substituição total, mas pra normalização. E a partir do momento que você normaliza... Sabe? Então, não tem o risco de uma... Meu avô foi tintureiro até o fim da vida e sempre tinha cliente. Pois é. Mas aí que tá. Quando você vai falando de uma escala maior, quais são os impactos disso numa escala maior? A produção séria, usar uma dublagem por inteligência artificial. Não existe assim. Vou fazer rota. A Marvel fez a temporada de invasão secreta com a abertura feita por inteligência artificial. É indústria séria. E fez. Ah, foi um experimento? O ponto é... Fez. A porteira abriu. Pra começar a fazer outros trechos... Eu não tô falando de fazer completamente, tá? Mas começar a fazer uma coisa aqui, outra ali... É um palito. E vai fazer. Ter os pura inteligência artificial. Uma coisa séria. Boa. Ruim é possível. Você vai conseguir recriar tipo um Alan Moore? Não é impossível, porra. Fazer um Watchmen? Não é impossível. Porra, mas aí que tá. O comparativo é sempre com as coisas que são, de certo modo, o ápice da nossa produção como ser humano, né? Só que eu acho que a gente vai começar pelo chão de fábrica, porra. Ele não vai começar fazendo um super mega série, um super negócio. Vai fazer os comuns. Quando você pensa que não é óbvio. Não é possível. Tá aí. Excelente episódio com a participação do Guilherme Briggs. Olha, acabou que até discutimos inteligência artificial. Olha que loucura. Se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado.